A boneca inquebrável não confirmou que eu sou inocente nessa história? Nessa história. Nas outras, você é culpada. Inclusive na morte do meu pai. E da Dijanane. Será mesmo? Só que agora eu tenho uma grande testemunha a meu favor, Sra. Lamonga. Você! A tua experiência hoje provou que as pessoas caem sozinhas dessa escada. Só que ninguém sobreviveu pra contar. Ó, gente, o doutor Guilherme tá esperando. Ele falou que era bom levar a paldinha mesmo. Pra fazer todos os exames de praxe. Você vai com a gente? Então, pega a bolsa da Cláudia, por favor. Aí, gente, gente, ó. Eu não vou não, tá? Prefiro ficar aqui, sair, dar uns rolés. Eu, se fosse você, não botava o nariz na rua. Tudo bem que você escapou da prisão. Agora, depois que você deu aquele escândalo lá no bar do Elias, o pessoal aqui do bairro Peixoto disse que não vai te deixar chegar nem na praça. Ontem mesmo eu vi seu xexé falando que vai juntar criança atrás de você. Jogando pedra e te chamando de maluca. Já que vocês vão me deixar em paz, eu vou adorar ficar aqui, sozinha, na minha casinha. Ilesa. Sem um arranhão. Sobe uma unha quebrada. Dá pra acreditar. Cuidado, cuidado, cuidado. Melhor você se apoiar em mim. Não, não precisa, não. Tô bem, Leandro. Mesmo assim, deixa eu cuidar de você, vai. Ai, quem me dera que eu tivesse um homem pra me dizer isso, meu Deus. Tá. Vem. Vem, deixa eu ir. Vai, devagar. Ai. Meu carro tá logo ali, vamos. Ai, mas que susto que foi tudo isso, Claudinho. Tô com taquicardia até agora. Meu Deus do céu, mas que dá de uma peste brilhante. Agora sim o caminho tá livre. Agora sim o caminho tá livre. Ô, gente, mas que marmota é essa, me diga? Você acha que se eu me jogasse daqui, eu saia voando? Ah, ia sair voando direto pro chão. É. Vale a pena correr o risco, né? Também eu não preciso nem provar pra aquela gente que eu sou muito melhor do que aquela songamonga. Tá falando de quem, na malha do Carla? Não, tô falando da insuportável da Maria Cláudia. Ah, a tua nora. Como assim? Ué, o Leandro é meu filho? E você não vai se casar comigo, mulher? Quer dizer, então, que eu vou ser sogra da Maria Cláudia? E madrasta da Isabel? Cuidado, é. Meu noivo. Meu futuro marido, vem cá. Que eu vou te dar um tratamento VIP. Barba, cabelo, bigode e penteleira. Tô morrendo de saudade daquilo que tu faz, mulher. Você trouxe os documentos pro casório? Aham, trouxe todos. Inclusive, aquele. Então, eu vou lá em cima buscar os meus. E a gente vai direto pro cartório. Dá a entrada nos proclamas. Ai, noiva. Pena que a gente não pode esperar pra só casar em maio. Ai, eu não posso acreditar. Noiva. 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 Vamos sentar ela ali, ó. Quanto a gente localiza Dr. Guilherme. Tá bom, vamos cá, amor, fica aqui um pouquinho, senta aqui, tá? A gente vai resolvendo as coisas aí, cuidado. Doutor Guilherme, a gente tá escondola, gente. Morta. Ela tá morta. Direto, você tá mais. Você caiu na escala sozinha. Eu não precisei de morrer, sou idiota. Como eu fiz com teu pai? Fui eu que matei teu pai. Sabia? Fui eu que matei. Eu tava roga. Acabar de vez, com a asa dos tedescos. E te matar também. Fui eu que matei. Eu tava roga. E te matar também. Você caiu na escala sozinha. Fui eu que matei teu pai. E te matar também. Fui eu que matei teu pai. E te matar também. E te matar também. E te matar também. E te matar também.